Vamos agora para a educação, porque hoje no campus da UESP de Picos aconteceu a inauguração do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, que é um projeto que oferece serviços de orientação fiscal e contábil à população, proporcionando também aos estudantes uma oportunidade para que eles apliquem os seus conhecimentos. A partir de agora, os alunos de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Piauí contarão com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal em Picos. A rede NAF foi inaugurada durante solenidade, que contou com a presença de diversos representantes fiscais e da própria universidade. O NAF é um projeto que oferece serviços de orientação fiscal e contábil à população, proporcionando aos estudantes a oportunidade de aplicar seus conhecimentos práticos e interagir com a comunidade. O NAF tem como principais objetivos fortalecer a cidadania, melhorar o cumprimento das obrigações tributárias e promover a educação fiscal. A vertente principal é o apoio que se dá ao IPA suficiente, à pessoa carente, porque serviços de natureza fiscal e contábil, essas pessoas vão poder recorrer aqui aos núcleos, aos NAFs, na UESP, e, ao mesmo tempo, também existe o aspecto pedagógico, porque o aluno da universidade já sai, digamos, com uma capacitação profissional antes de ingressar no mercado de trabalho. E os serviços são diversos. Imposto de renda, agora a gente está, por exemplo, com um novo cargo-chefe, que é o MEI. Então, toda a comunidade de Picos e do entorno que tenha interesse no empreendedorismo vai poder procurar o NAF aqui para fazer a inscrição no MEI, para fazer o seu acompanhamento, retirar uma guia de pagamento. Esse é o segundo NAF inaugurado na UESP. O projeto também já foi implantado em Teresina, no campus Clóvis Moura. Após inaugurado, o projeto passará para a etapa de seleção e qualificação dos alunos, para que, a partir de agosto, a sociedade seja contemplada com mais de 20 serviços gratuitos. Então, aqui, por exemplo, pode haver parcelamento de dívidas, trabalhos em relação a imposto de renda, em relação a questões fiscais, atendimento aos pequenos produtores rurais, atendimento aos pequenos empresários, através do MEI. Então, são vários serviços contábeis que serão ofertados agora pela universidade aqui no campus de Picos. A gente está trabalhando onde tem o curso de ciências contábeis. Então, nós estamos agora inaugurando o segundo, e vamos avançar com o delegado da Receita Federal, o doutor André Luiz, para que a gente possa buscar essa implementação. A coordenadora do projeto explica como será organizado o funcionamento das atividades. Nós organizamos o atendimento de forma que a maior parte dos alunos tivessem acesso. Vamos trabalhar de segunda à quinta, e cada aluno vai poder trabalhar um dia por semana, só quatro horas por semana. Isso não vai interferir nas aulas, nem em outra atividade que ele tenha. Um estádio, por exemplo, não é remunerado. A chance é gratuita também, e o aluno também, ele é voluntário. A chance é gratuita também, e o aluno também, ele é voluntário.